MÚSICA 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 Ladies and Germans! Estou de volta depois de 3 semanas sem gravar Sei lá Estou gravando inclusive no dia do meu aniversário Então deixa parabéns ai pra mim Eu sei que não vai rir hoje no vídeo Parabéns seu merda Então galera Vocês devem ter reparado que Então Nenhum dos lados aqui tem aquele mediante chato pra caramba Porque Eu estou gravando sozinho Acabou que não deu tempo da gente gravar junto Então a gente vai estar gravando Vai sair alguns vídeos ai separados né Pra não deixar o canal sem conteúdo Sem atualizar o canal Então, vocês já devem ter visto Uma gringa Uma loirinha Que tentou falar português Ela fez uns 2, 3 vídeos tentando falar em português Só que não deu muito certo E o pessoal Sabe, achou o bico Gostou e tal O nome dela é Naice Ninca Eu vou deixar o link do canal dela né Na descrição e o link do vídeo também E motivou eu e o Gui Acabou dando uma ideia pra gente fazer um vídeo de línguas né Primeiro vídeo Em homenagem a A Ninca Como a gente pegou a ideia do canal dela né Então a gente já está até deixando os credos ai pra ela Que a ideia original é dela Nós vamos fazer o vídeo em alemão Então no celular aqui ó Então vamos lá Primeira frase Um simples bom dia né Se chegar lá você quer complementar a pessoa você não vai chegar Ei truta Ei Ju, beleza Não, você vai chegar no bom dia Então vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Bom dia Que? 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 Mano isso é holandês é russa que merda é essa não Que? 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 em inglês, tá ligado? Parece good morning? Sei lá, o cara tá abrindo falando isso aqui, não é preciso. Aí, vamos lá. Tá, vamos lá, eu quero me apresentar, então. Vou falar meu nome, perguntar como será que fala meu nome é Lucas. Vamos lá. Meu nome é Lucas. Meu nome é Lucas. Que? Meu nome é Lucas. Meu nome é Lucas. Meu nome é Lucas. Meu nome é Lucas. Mano, parece inglês. Meu nome é Lucas. Vai brincando com o negócio aqui. Agora eu sou holandês, que eu posso chegar... Meu nome é Lucas. Eu não sei se isso aqui tá certo, aliás, né? Mas... 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 Meu nome é Lucas. E velho. Mas, vamos lá. Vamos treinar outra fase. É, eu quero uma pergunta. Essa pergunta é essencial, gente, né? Pô, a gente sabe, a gente tem necessidades. Né? Tipo... São coisas que precisam, sabe? Onde é o banheiro? Vamos lá. Onde fica o banheiro? Que caramba. Hum, que rosto. Quê? Onde é o banheiro? 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 Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vem cá, assiste esse vídeo Se eu estiver falando certo, sempre me fala Pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu estou falando aqui Nessa porcaria Onde tem restaurantes legais nessa cidade? Ó Ou seja Senhoras e senhores, eu não vou comer quando eu for pra lá Eu vou ficar no máximo Tipo, eu vou pedir pra algum holandês Pra inglês pedir uma pizza, porque velho, não dá Eu não entendi o que ele falou Tá certo Não, acho que não, mas vamos lá Vamos lá, mais uma Vamos lá Uma coisa que pros homens, às vezes assim O cara vai sozinho, novinho Tá, tá só fácil Minha namorada vai me matar Que eu vou falar agora Mas é que o homem, né, tá querendo assim Sabe Afogar o ganso Onde fica o puteiro? Brincadeira, brincadeira Há bares legais nessa cidade? O puteiro E Google, valeu Tá na hora que é pra escutar, você não escuta o desgraça Há bares legais nessa cidade? O puteiro De juridice de barres in this state 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 Mano Sei lá que lugar que eu não sei se eu tô falando certo Ah, vai sair tudo errado isso aqui Tá estranho, tá estranho Senhora já vem tá assistindo aqui Deve tá vendo que o senhor tá fazendo Mas realmente nem eu sei o que eu tô fazendo aqui Tá, o bagulho não tá, não É estranho Vamos tentar A última pergunta, vai Porque pra esse vídeo também não ficar longo Um vídeo rapidinho É... Vamos lá O Guilherme é gay Caruso, você tem certeza que eu que sou gay? Então vou mostrar Quem é gay? Que viadão bonito, hein? Ah, olha lá Guilherme é gay Ó, então, aí Gui Simples Quando você for pra lá Não precisa aprender a falar em Dutch 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 Sei lá Dutch Holandês Holandês Não precisa falar em holandês É só você chegar e falar Guilherme é gay Guilherme é gay No caso eu, eu tenho que chegar e apresentar você assim, né? Guilherme é gay Guilherme é gay Simples e objetivo, Gui Aí, ó Eu já tô ajudando o Gui Olha como essa pessoa é legal Mas Aí, enfim, galera Esse foi mais um vídeo É, o vídeo foi bem rápido Né? Só pra falar uma coisa pra vocês, né? Pra quem tá achando que o canal é só Tente não rir Não é só isso, senhoras e senhores O canal não é só Tente não rir É porque o Gui é muito preguiçoso Pra fazer esse tipo de vídeo Então acaba sendo só Tente não rir Que sai Mas, né? Vai ter esse agora, né? O desafio de línguas Vai ter uns outros modelos Os outros quadros Que a gente tá pensando Pra entregar pra vocês aí Desculpa essa demora Pra gravar Porque, né? Fazer o quê? A gente trabalha, filho Que trabalho Que trabalho Ih, você tá no Japão, filhão Tá no Japão Não vem com essa Ah, vou pra um monte de fúgio Vou comer sushi Vou comer Lá, nem Ah, vou pra aqui Ô, saca Ah, o caralho Se você não trabalhar Você vai morar na rua Ô, filho da puta É bem assim que funciona Mas, enfim Obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou Curta Se você não gostou Curta também É... Compartilha com seus amigos Favorita o vídeo É... Deixa a sua opinião Nos comentários aí Ou sugestões até pro canal Que quadro você quer No caso do desafio de línguas Que língua você quer Certo? Né? Ajuda a gente aí A fazer mais conteúdo legal pra vocês Beleza? So... Thank you guys for watching Arigatouzaimashita Suitashimasu